O que você quer que eu faça? Que eu deixe você sair por essa porta pra levar um balaço na festa? Caralho, comandante, eu e o Cavalcante já destruímos as bocas do cão e do cara de cavalo em Tagayork, Gama City, fácil. E agora tava quase pra pegar o trafica mirim, mas agora você fodeu, tu queimei pouco de parceiro pra cagar tudo de vez. Não fode, Linhares, não fode. Tu e o Cavalcante tavam pegando mirim, tavam. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os Cusetas mataram ele, cara. E agora você tá sozinho. E tem outra. Você tem duas escolhas. Ou pega o novo parceiro, ou eu mando Valadares, Kika Canibal e Kate Marronha em seu lugar. Tá, e quem é o cara? Ele é um bom tiro. Ele veio da gringa pra ajudar nesse caso. Aliás, ele é o único tiro louco suficiente pra aceitar esse caso. E quem é esse cara? Makoai. Flander Lame Makoai. E agora, é isso aí.